Cupom AliExpress, novos, já foram liberados para a última promoção sem risco dos 44% de taxa. Quer saber mais? Fica até o final, aproveita e se inscreve no canal. E na descrição estão nossos grupos no WhatsApp, Telegram e nosso bot de desconto que vai te dar ainda mais descontos durante essa promoção que vem aí. Primeiramente, já quero deixar claro que essa não é a última promoção do AliExpress para esse mês de julho. Inclusive, eu já trouxe até o calendário de promoções desse mês em outro vídeo que vou deixar no card. se não viu. Mas essa, infelizmente, pode ser a última promoção onde você não terá surpresas de sua compra ao chegar no Brasil ser taxada de novo dentro das novas regras de importação que começa a valer a partir de 1 de agosto. Quem compra com uma certa frequência em sites como o AliExpress já deve saber como funciona a fiscalização aduaneira no Brasil em época de promoção nos sites chineses. São mais lentos que uma tartaruga. Isso apenas para dar entrada da nossa compra no sistema dos correios. Depois disso, piora nas demais etapas até sua casa. Mas, sobre a promoção que vem aí e cupons que você deve estar curioso, é o seguinte. A promoção se chama Pé na Estrada. Ela começa oficialmente dia 14 de julho à meia-noite do dia 13 para o dia 14. E vai até o dia 20 de julho. Mas, a partir de 12 de julho, amanhã, você já consegue deixar no carrinho os produtos que te interessa para, assim, na meia-noite do dia 13 para o dia 14, já conseguir obter os descontos, além de utilizar os cupons sobre essas compras. Uma das promessas para essa promoção é de até 70% off em diversos produtos. Muitos itens já no Brasil e frete grátis em diversos produtos também. Vou te mostrar a tela da promoção agora e, logo em seguida, já te mostro os cupons de desconto. Essa aqui, então, é a tela da promoção Pé na Estrada, até 70% off. Já está o aviso aqui e começa dia 14 de julho. E aqui, o que você encontra nessa promoção? Produtos até 50 dólares, frete grátis, produtos no Choice, de volta às aulas, experimente brincar na água, eletrônicos, eletrodomésticos, casa e jardim, já separado aqui por categoria. Depois temos aí a aba aqui, Big Save, onde você encontra diversos produtos aí com um precinho muito bom. Normalmente, fora de promoção, eu estou comprando sempre nessa aba aqui, Big Save, que você encontra no aplicativo do AliExpress também. E aqui você encontra o quê? SSD, câmera de segurança, tem aqui central multimídia, dronezinho, tem também aqui Mi TV Stick e microfone. Não vou estar falando valores, porque pode ser que altere esses valores aqui no dia da promoção. Mas isso aqui é para você ter uma base do que você vai encontrar nessa promoção. Logo em seguida, temos aqui os mais vendidos, onde você encontra joystick, tem mouse, fone de ouvido Bluetooth também, algo que vende muito durante essas promoções. Inclusive, está com um precinho bom aqui, hein? Fora da promoção ainda, hein? Rolando mais para baixo, já tem a categoria aqui até 50 dólares, onde você encontra mouse, bag, tem aqui biquinho também para você pôr aí no pneu do teu carro, tem drone, tem aqui também robozinho limpador, só que eu não boto muita fé nesse aqui, mas o dinheiro é seu e você sabe o que está fazendo. Rolando mais para baixo, destaques para você, onde tem aqui, separado por categoria já, frete grátis, mega descontos do Brasil, onde o item se encontra no Brasil e você não tem surpresas aí com impostos, inspiração de temporada, coleção caseira, ganhe com o AliExpress e de volta às aulas. Aqui você encontra mais ou menos o que você encontrou aqui em cima, que tem, ó, central multimídia, câmera, SSD, controle. Para você pode ser que apareça até diferente do que está aparecendo para mim aqui, tá? Logo em seguida, vem o Você Vai Amar, onde o AliExpress vai te indicar produtos ali que você normalmente pesquisou dentro da plataforma no decorrer do mês, no decorrer do ano. Então, provavelmente, se você não encontrou nesses campos acima o produto que te interessa, provavelmente, nesse Você Vai Amar, vai aparecer, sim, o produto que você tanto busca dentro do AliExpress ou produtos similares. Agora, sobre os cupons de desconto que o AliExpress passou, são esses aqui, ó. Não estranhe, está errado, ó, R$150,00 off em compras acima de R$15,00. Na verdade, é R$15,00 off em compras acima de R$150,00, Choice BR-15. R$35,00 off em compras acima de R$300,00, Choice BR-35. R$100,00 off em compras acima de R$850,00, Choice BR-100. E R$150,00 off em compras acima de R$1.200,00, é o Choice BR-150. E R$250,00 off em compras acima de R$2.000, é o Choice BR-250. Lembrando que esses cupons só vão funcionar a partir da meia-noite do dia 13 para o dia 14 de julho e pode se esgotar antes do fim da promoção. Por isso, fica o meu conselho, se vai comprar algo, usa nas primeiras horas de promoção para não perder os cupons. Essa tela da promoção e os cupons vou deixar na descrição aqui para facilitar, além de fazer o que sempre faço durante toda a promoção. Deixo uma seleção com 10 produtos que estão com um preço interessante para comprar durante essa promoção. Comenta aqui, ó, se vai aproveitar essa promoção ou vai esperar para pagar os 44% em compras abaixo de R$50,00. Não esquece do like e agora vai aparecer dois vídeos aqui na tela. Clica um deles que eu te espero lá. Até mais!